Muito bem, começamos agora o nosso BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. É com muito prazer que a gente comece o programa de hoje e eu gosto sempre de começar cumprimentando você que nos acompanha. E como nós estamos na NetClaro e também no YouTube, você pode estar nos assistindo a qualquer lugar deste planeta, qualquer momento. Então, boa noite pra quem é de boa noite, boa tarde pra quem é de boa tarde, bom dia pra quem é de bom dia e eu aprendi outro dia. Boa madrugada pra quem é de madrugada. É, o nosso programa começa agora, nesse dia 23 de fevereiro, que nós descobrimos ontem na produção que é o dia da sedução. Você sabia disso? Olha que coisa interessante, esse papo é legal, hein? E no programa de hoje a gente vai ter também a presença de música, a gente vai ter a presença de literatura e vamos ter uma repórter também que é nossa convidada especial. Tudo isso pra você a partir de agora, aqui no BH Todo Dia, no nosso canal Viver Brasil. Eu vou te apresentar os convidados e convidadas, mas é daqui a pouco, porque agora, maestro, roda a vinheta! Estamos começando o nosso programa BH Todo Dia, que na verdade é uma revista da nossa Belo Horizonte pra você que está ligado com a gente, tá bom? E eu gosto sempre de lembrar do meu Instagram ali, ó, a gente pode ir conversando, que é o Elias.sunshine. É isso mesmo, sunshine, o sol nasce pra todos, por que não, tá? Então ali a gente troca algumas ideias. Mas eu também tenho chamado a atenção pra que você participe das redes sociais do canal Viver Brasil. Nós estamos no ar desde janeiro, né, 10 de janeiro, na Net Claro, e temos todas essas redes sociais que aparecem aí na tela pra você, ó. E eu chamo muita atenção para o Instagram. No Instagram você pode conferir os bastidores dos programas, os temas, e aí pode trocar algumas ideias, sugestões, críticas, e por aí vamos. Combinado? Por falar na Net Claro, a gente está no canal 527HD e canal 9 na Net Claro, e chegamos a Belo Horizonte, é claro. Mas também estamos em Contagem, um beijo pra Betim, estamos na simpaticíssima Sabará, na charmosa Nova Lima, aqui perto de Belo Horizonte. Vamos pro interior de Minas, um beijo para o Vale do Aço, pra cidade de Ipatinga, né, meu irmão trabalhou lá muito tempo, minha cunhada é de lá. Então um beijo pro meu irmão José Pereira, Jussara e toda a família, conheço bem Ipatinga, terra muito bacana mesmo. Estamos em Juiz de Fora, um abraço pra vocês, Juiz de Fora. Vamos também pro Vale do Rio Doce, em Governador Baladares. E pra fechar, estamos no belo e bom Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia. Muito obrigado pela audiência, participe conosco. E você que nos assiste fora dessas cidades, pelo YouTube, no chat, a gente pode ir conversando, você se apresenta e diz de qual lugar você está acompanhando o nosso canal Viver Brasil e o BH Todo Dia. Combinado? É isso aí. E no BH Todo Dia, nessa revista da nossa cidade, a gente traz cultura, comportamento, negócios, tudo isso pra você. É a partir de personagens e personalidades da nossa cidade. E eu já tenho dois aqui no nosso palco, né, aqui dentro do estúdio comigo e vou apresentá-los. Começamos com o Silas Veloso. Silas Veloso é escritor, tá lançando um livro muito legal e já faz um trabalho interessante e dá o prazer de estar aqui conosco. Silas, tudo bem? Tudo bom. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado pela presença também. Muito bom. Ao seu lado, a gente tem ele, que é também, né, da área das artes, que é o Murilo Santiago, né, o Murilo Santiago, que é da Músico, né, está lançando o seu novo disco, aliás, faz parte de uma trilogia, ele vai contar isso pra gente, é o segundo disco dessa trilogia e ele é compositor e cantor das nossas Minas Gerais. Murilo, obrigado pela presença também, viu? Eu é que agradeço, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem. E agora, por link, nós vamos colocar uma convidada que é especial pra esse dia de hoje, né? Ela que é psicanalista, especialista em sexualidade, nesse dia da sedução, é a Thalita Góes. Thalita, tudo bem, querida? Oi, tudo bem? Muito prazer, obrigada pelo convite. Muito bom. Você sai em São Paulo, não é isso, Thalita? Isso, em São Paulo. Muito bom. Me conte um pouco, Belo Horizonte. Você já esteve aqui em Belo Horizonte? Já morou em Belo Horizonte? Tem relação com alguém de Belo Horizonte? Como é que é a sua relação com o BH? Conta pra gente, Thalita. Na verdade, é um lugar que eu vou conhecer muito em breve. Sempre escutei todo mundo falar, mas ainda não tive a oportunidade de estar presente aí, mas acredito que muito, muito em breve eu estarei, até porque estou fechando alguns contratos, alguns trabalhos aí. Em breve, será um prazer conhecer, enfim, BH, que é tão falada por todos. Muito bom. Thalita, eu fico muito curioso, né? Pra saber o que as pessoas de fora pensam de BH. E você é bem interessante, porque você nunca esteve aqui em Belo Horizonte, né? Então, como que... O que é Belo Horizonte pra você? Fica à vontade, tá bom? Na verdade, as poucas pessoas que eu tive contato aqui em São Paulo que são de BH são muito amáveis. Eles são muito acolhedores. Pessoas de conversa fácil, de conversa boa. Então, eu gosto de gente assim. Eu acho que me ajudou a me apaixonar um pouquinho e ter essa curiosidade, essa vontade pra ir conhecer essa cultura um pouco mais de perto. Muito bom. Você gosta de pão de queijo, hein, Thalita? Eu gosto muito de pão de queijo. Então, prepare-se, porque você vai conhecer um produto totalmente diferente do que vocês chamam de pão de queijo aí em São Paulo. Aqui em Belo Horizonte, o nosso pão de queijo é muito diferente. Aqui tem queijo mesmo, viu? Eu tô ansiosa, então, com certeza, vou me preparar já psicologicamente pra ganhar uns 3 quilinhos quando eu for pra ir. Prepare-se, porque a comida mineira é famosa, né, Thalita? Não tem jeito. Agora, Thalita, tem uma coisa interessante. Outro dia saiu uma pesquisa dizendo que o jeito do mineiro falar, e eu vou chamá-lo de mineires, é o jeito mais sexy que nós temos no Brasil. Você, como especialista em sexualidade, acompanhou essa pesquisa. O que você acha disso, hein? É mito ou é verdade, hein, Thalita? Na verdade, eu vou te dar a minha opinião pessoal como mulher. Eu acho muito sexy. Eu acho super atraente. Quando a gente escuta um sotaque mineiro, já fala, ah, meu Deus. Eu acho que é uma coisa que, pra mim, me agrada bastante. Muito bom. Gostei, viu? Agora a gente ficou bem aqui na fita, né? Muito bom. Agora vai mudar pra São Paulo, né? Vamos mudar pra São Paulo. O pessoal já tá querendo ir pra São Paulo. Muito bom. Tá vendo? Olha aí. Fique à vontade, tá bom? Eu vou puxar um pouco os nossos dois convidados. E é legal, porque eles vão falar de Belo Horizonte, de alguns aspectos pessoais, mas que são legais pra você, e sacando o nosso jeito de ser. E você fique à vontade pra participar com a gente. Tá bom, Thalita? Tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos, então, começar, né? Eu vou começar pelo músico, né? Porque o escritor tem muita história pra contar. Eu vou deixar ele pro final, que tem uma história... O livro tem a ver com a história dele de Belo Horizonte. Mas, Murilo, eu começo contigo. E aí, você é de Belo Horizonte, veio de fora, a família vem do interior? Nascido e criado. Eu tenho 70 anos de Belo Horizonte, cara. Poxa, você é de Belo Horizonte, é da gema. Da gema, o Silas também é. Porque a cidade tem 120 anos, então, praticamente, você acompanhou a cidade. Com certeza. Crescendo, né? Nascendo. Com certeza. Eu comentava isso há pouco com ele, né? Acho que... Eu até brinquei, evidentemente, é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, né? Eu tô aqui há muito mais tempo do que esteve o Drummond, do que o Paulo Nava, do que o Pedro Nava, perdão, e tantos outros que são. Mas a gente acompanhou essa cidade, nesse tempo todo, né? Belo Horizonte é a metade da vida da cidade. Murilo, seus pais vieram no interior? Na minha geração, todos eles, né? Essa é uma característica... Ah, sim, é. E de qual lugares de Belo Horizonte? Meu pai é de Itaúna, minha mãe nasceu em Bom Despacho. Sim. E eles se conheceram aqui em Belo Horizonte? Eles se conheceram em Itaúna. O meu avô era engenheiro da rede mineira de viação, e ele ia construindo trilhos aí por essa Minas Gerais afora, e ficava 4, 5 anos em cidades e ia casando filhas por aí. E era muito comum isso, né? Pessoas que estavam... E era uma figura importante, era um engenheiro. A estrada de ferro, até 1940, por aí, era o progresso, era o meio de ligação. Bom, a gente falou do mineirês, né? Para a Thalita. Um dos grandes, né? Dantes características, né? E palavras do mineirês, viu, Thalita? É o trem, né? Então você já vai guardando aí. Quando você não souber o que você quer falar, você põe trem, que aí todo mundo entende, tá bom? Que trem é esse? Ah, vamos lá nesse trem. Onde é que fica esse trem? Trem bom também, né? Trem bom. E o Uai? Mas o Uai nós vamos entrar daqui a pouco. Você vai entender direitinho a origem do Uai. Murilo, a sua história em Belo Horizonte, assim, quais bairros, quais lugares que marcaram a sua infância, juventude? Conta pra gente. Eu nasci na esquina de Amazonas, com contorno ali em frente ao colégio Pio XII ali. E hoje é uma confusão, né? Hoje é trânsito o tempo inteiro. Cara, eu atravessava, eu com 7, 8 anos de idade, talvez um pouco mais velho, eu atravessava a Amazonas, né? Eu era corrigo. Sem problema. Eu via a Amazonas ser asfaltada naquele ponto ali. Incrível isso. E ali... Era uma casa? Era uma casa. Ali eu fiquei até 18 anos, e 15, 18 anos, depois nos mudamos para o Sion, aqui ao lado do... Próximo aqui do canal? da TV, do canal. E aí me casei, e aí fui variando por outros bairros e tal. Mas nunca saí de Belo Horizonte. Eu sempre tive muita vontade até de ir para o exterior, ir para outra cidade, ir para São Paulo. São Paulo, né? No início da... Eu sou advogado, eu advogo na minha atividade profissional efetiva. e eu logo que formei, pensava muito, mas me casei muito cedo, com 25, 26 anos, já tinha filho, aí tudo. Aí muda tudo. Pessoa em Belo Horizonte. Aí muda tudo, é. Quando você sai de Belo Horizonte, Murilo, o que você sente mais falta da nossa cidade? Cara, eu até... Eu não saberia te responder isso, não. Mas é lógico que o lugar que a gente mora, vive esse tempo todo e cria raízes, tem uma coisa chamada afeto, né? Uma naturalidade que você... O bem-estar de você estar ali. Como eu também nunca tive a oportunidade de fixar-me um tempo qualquer que fosse mais longo, seis meses, um ano, em alguma outra cidade, eu não tenho muito essa sensação. Só sai daqui no bate-volta e tal, uma pequena viagem de férias e tudo. Mas ainda passear na Praça da Liberdade é uma coisa gostosa, né? Caminhar pelas ruas. Mesmo com esses morros todos que a gente tem? Mesmo, não, morro eu não estou gostando muito, mas não, cara. Mas é sempre bom, né? Agora, Murilo, eu achei interessante, você falou do afeto, né? Mas Belo Horizonte é uma cidade grande, dois milhões de habitantes, né? A região metropolitana mais do que isso. É uma cidade cosmopolita, cresceu demais. Ainda mantém alguma coisa de afeto nisso aí? Agora você me apertou, mas mantém. Vai pensando. Vai pensando e nós vamos continuar aqui, eu volto nisso, porque esse é um detalhe importante, que a própria Thalita falou que, de certa forma, para quem está de fora, o mineiro é muito afetuoso, né? Mas a gente é uma cidade grande, Belo Horizonte. O Silas, você nasceu em BH? Sim, também em Gargima, também, que nem o Murilo aqui. E os pais vieram do interior? Engraçado que eu nasci até mais ou menos perto do Murilo, porque eu sou do Alto Marroca. Eu nasci na Rua Pedra Bonita, com catete. Vocês são vizinhos, assim, né? Foram vizinhos, né? Fomos vizinhos, só se conhecendo agora, né? E seus pais vieram do interior? Também. É a mesma geração, né? A geração, né? A geração da época, era raro ter pessoas... Nascidas em Belo Horizonte. Nascidas aqui da geração dos nossos pais, né? E seus pais são de quais cidades? Eles são do OES de Minas. Minha mãe, Bambuí, e meu pai, Paínse. Tá bom. E se conhecerem em Piuí, casaram em Piuí e vieram pra cá. Sim. E agora conta um pouco da sua história, né? Infância, juventude, onde é que você viveu, assim? Uai, basicamente, o que eu falo no livro começou no Alto Barroca, né? Que a gente morava numa casa que era uma herança de família. Hoje que eu entendo mais ou menos a questão, a casa pertencia a meus avós paternos, era um sobrado, né? Um casarão, e com um quintal vasto atrás. Deixa eu aproveitar isso, porque no seu livro, você fala que eles, quando criança, vocês falavam assim, ah, a nossa casa é mais feia, do lado da rua, ela não está... Nossa, ela não é bonita e tal, mas o nosso quintal é o bicho, vamos dizer assim. Era o bicho. Então tinha isso, as outras casas estavam mais... Eram os bichos, né? Porque tinha uns bichos, tinha cachorro, tinha pombo, tinha galinha, tinha peru que corria atrás de mulher. Peru? Ah, não, para com isso. E seu pai trabalhava no fundo da casa, não era essa a história? Ele tinha uma fábrica de gaiola, de passarinho, né? E ele com o irmão dele, né? Olha a imagem aí, ó. E ele ficava lá no fundo. Olha a família. E isso na rua, minha mãe escorando a tribinha, né? Exatamente. Com o pé ali, né? Segurando o velocímpete. Aqui é ali, é a rua Pedra Bonita, que você falou. A Pedra Bonita. Próximo de onde... De fronte a 1100. Próximo aí da região do Murilo também. Justamente. Fez lembrar a sua casa, Murilo? Fez, fez pela época, né? É o estilo, né? Pela época, né? Muito bacana. E o quintal, então, era onde vocês aprontavam? Era bom demais. Nossa Senhora. Muito bom. Tinha muitas pés de frutas também, né? Então, tinha até lima, pêssego, coisa que a gente... Uma chácara. É tipo, né? Coisa que a gente até é difícil de ver, né? Olha aqui, ó. Aqui é você nas suas estripulias. Eu no quintalão. 1957. Isso. É um quintal respeitoso, hein? Dá pra andar de velotrol, poderia dizer que era um velotrol? Na época era um carrinho, né? Carrinho mesmo, né? Não, era de metal, mas tinha uns pedalinhos assim e a gente ia... Muito bom. ...tocando ele. Sigamos com a sua vida. E aí, você saiu de lá? Como é que outros lugares... É, aí... Minha irmã até narra isso. Chegaram as pessoas estranhas, começaram a medir a casa, olhar, fazer considerações. Depois que ficamos sacando, minha mãe informou a gente que a gente estava de mudança, porque venderam a casa e no local construíram um prédio. A gente foi morar em Vespasiano, que na época era meio que uma roça mesmo. Sim, sim. Mas foi muito interessante, porque tinha uma irmã de mãe morando lá e, por acaso, também tinham crianças lá. Tinha mais quatro lá. Então, juntaram com cinco de Caio, quatro... Que festa, hein? Que festa. Nove crianças numa casa. Não, era bom demais. Aí você fez carinho esmeraldas durante um tempo. Vespasiano. Vespasiano, desculpa. Ficamos alguns meses, Elias, e depois mudamos até para perto de onde o Murilo nasceu, que era ali na Barroca, do lado onde hoje é o Corpo de Bombeiros. Sim. Amazonas com o general Andrade Neves, mais ou menos. Próximo mês. Nós demoramos esse tempo todo para nos encontrar. Pois é, rapaz. É o BH todo dia, né? A gente está aqui para isso. E você sabe que é incrível que minha mulher nasceu... Nasceu não. Ela nasceu em Belo Horizonte, mas não na Barroca, mas morou no Alto Barroca justamente na época que eu estava morando na Barroca. Mas a gente só foi se encontrar lá nos anos 70, né? Eu acho interessante. Vocês dois são de uma região de Belo Horizonte, que vamos chamar assim, né? Região Oeste, né? Região Oeste, é. Que é uma região... Era residencial, né? Muito residencial. Sim, sim. Mas que depois começou a se tornar um caminho para a região industrial de Belo Horizonte. Vocês sentiram isso? A Avenida Amazonas, ela... Sim, com certeza. Você comentou no seu retorno para a região, né? Eu me lembrei aqui na esquina de Francisco Sá com o Almirante Alexandrino ali na Baixada, acho que é Almirante Alexandrino. Ali tinha uma pinguela. Eu atravessei ali numa pinguela. Você confere? Na escola, a tragédia é atravessar a pinguela para ir para o Marconi. Exatamente. O Marconi era meu quintal. Esse é um dos grandes, uma das grandes questões de Belo Horizonte, né? Temos vários rios embaixo da cidade. Embaixo da cidade. E por isso, quando chove muito, a gente invade. Então, isso é um problema que a gente tem na nossa cidade. Onde a gente morou, Elias, a gente cavava com o dedo, os meninos. A argila minava água. Sim. Estava argila sequinha lá. Você ia lá, cavocava com o dedo, tinha água. Então, você estava ali. Você estava ali. Silas, e hoje? Onde é que você mora? Que lugar que você está em Belo Horizonte? Estou perto ainda. Estou no Prado. Continua nessa região? De lá, eu fui para o Prado. Estou pradeiro até hoje, né? E aí, apartamento, casa? Desde 67. A gente morou em casa durante muito tempo, na Rônia Pomoceno, com a Esmeralda, né? E depois eu mudei. Morei em outros lugares. Morei um tempo em João Pessoa. Morei um tempo em São Paulo. Morei em algumas outras regiões de BH. Mas voltei para o Prado. Já estou no Prado. Agora já vai para uns 25 anos, por aí, sabe? Boa. Você, então, tem uma experiência diferente do Murilo, porque você chegou a morar em São Paulo. São Paulo está lá, a Thalita, que está acompanhando a gente. Eu adoro São Paulo. Eu adoro São Paulo. Cidade muito cosmopolita, grande. Sim. Vamos lá. Quando você ficou em São Paulo, o que você sentia mais falta de Belo Horizonte? De início, sim, eu acho que foi até as ladeiras. O Thalita, não. Eu adoro. Eu adoro. Thalita, Thalita, Thalita. O cara tem saudade do morro, de subir e descer morro. Poxa vida. Eu adoro. Você prepara, viu? Aqui tem morro, tá? Vou te avisando. Tá. A minha filha veio de Brasília esses dias com a minha neta. Estão em casa esses dias. O programa dela, vamos subir morro, gente. Vai subir morro. Toma a saudade do morro. Vai subir morro. E a neta já adora também. É nossa. Elas chamam de rampa, né? Elas chamam de rampa, né? É isso. Vamos subir as rampas. Silas, além dos morros, vamos lá. O que mais que você sentiu falta? Você ficou quanto tempo em São Paulo? Não, em São Paulo não fiquei muito tempo, não. Minha mulher teve que fazer um transplante de giro no HC, no Hospital das Clínicas. A gente ficou lá um ano... Eu fiquei um ano e meio e ela ficou um pouco mais, né? Porque ela foi antes da gente. Mas é um tempo considerável. Um ano e meio, né? Foi, foi. No início foi um pouco um baque. Eu já conhecia São Paulo nas minhas viagens antigas, de mochila e tudo mais, né? Lá nos anos 70. Mas foi interessante morar mesmo, né? Dividir, né? Adaptar o sotaque. Eu acho que até melhorei um pouco o meu mineirês, que eu acho que eu comia mais palavras. Não, não melhora não. A Thalita disse que é sexo. Não, cara, mas eu... Não, tudo bem, mas... É, come as palavras. Mas o sexo tem que ser entendível. Nem sempre. Não, não, peraí. Nós vamos para especialistas. A sedução nem sempre precisa ser dita, né, Thalita? Completamente, assim, né? É, na verdade, eu acho que para um bom entendedor, meio mineirês basta, né? Então... Gente, que ótimo. Para um bom entendedor, um olhar basta. Um olhar, né? Um olhar, um olhar. Mas eu tentei caprichar um pouquinho, sabe, Thalita, assim? Aí, um pouquinho é do menino, viu? Um pouquinho... Um tiquinho. Eu ainda falo, mas quando eu lembro, aí eu falo pouquinho. Eu vou, né? Eu avanço um pouco mais. Muito bom. Thalita, uma outra coisa interessante. Já vou te dar uma outra dica a partir do que o Silas está falando. Você viu que o Silas, ele falou assim, eu morei em São Paulo. Eu falei, poxa, você morou em São Paulo? Como é que foi essa experiência? Ah, eu morei pouco tempo em São Paulo. Aí eu falei, quanto tempo você morou em São Paulo? Um ano e meio. Então, cuidado com o mineiro, porque quando você perguntar assim, onde é que fica tal lugar? O mineiro vai falar, é ali pertinho. Mas não é pertinho. Ele falou que morou pouco tempo em São Paulo. Um ano e meio não é pouco tempo. Mas o mineiro a gente costuma diminuir um pouco. É, não é pouco tempo. É, então cuidado com isso, viu? Quando você perguntar onde é que fica tal coisa, nós vamos falar, é ali. Mas ali tem muito morro para chegar, então é perigoso, tá? Muito bom. Tá bom. Thalita, eu vou aproveitar também o que o Murilo falou da questão do afeto. Eu queria que você falasse um pouco dessa palavra que anda muito esquecida na nossa sociedade, né? E principalmente nos grandes centros, né? São Paulo, Belo Horizonte. Por que as pessoas têm perdido o afeto? E o que isso pode levar, né? E que consequências que a gente pode ter uma sociedade com menos afeto, hein, Thalita? Eu acho que o que influenciou grandemente para essa perda do contato afetivo foi a pandemia, né? Sem nenhum tipo de dúvidas. Por conta do isolamento, por conta do afastamento social, as pessoas não poderem se tocar, não poderem estar próximas umas das outras. Então, isso influenciou bastante. Eu acho que isso pode influenciar negativamente em questão da estrutura emocional das pessoas. Porque os seres humanos, eles foram feitos para compartilhar, para conversar, para se expressar, para dar carinho, receber carinho. E quando a gente se isola das pessoas, principalmente das pessoas que a gente ama, eu, por exemplo, fiquei um tempo sem conseguir ver os meus pais e eu era muito próxima a eles, eu acho que a gente vai, acaba ficando um pouco mais frio. E isso é muito ruim porque eu costumo dizer que o afeto, um pequeno afeto, por menor que ele seja, no momento certo, ele tem a capacidade de modificar um dia inteiro de alguém que está precisando de uma palavra, está precisando de um abraço. A pessoa fala, poxa, essa sensação mudou o meu dia. Então, acho que essa coisa do afastamento acaba deixando a gente menos humano, eu costumo dizer. Nossa, você falou a palavra abraço, né? Gente, como a gente sentiu falta do abraço, né? Muito. Você me perguntou sobre o afeto e eu fiquei meio encabulado aqui, sem saber como responder. A Thalita respondeu por mim, eu realmente acho que ela definiu a coisa muito e de fato é absolutamente necessário o carinho, o gesto. Mas eu me lembrei de uma outra coisa agora e não sei por que estava me esquecendo disso. Há poucos dias, eu revendo notas minhas, eu me deparei com uma... Estou me esquecendo de fazer isso. Dicionário afetuoso de Belo Horizonte. Que barato! Na verdade, não é nem original, porque no Rio de Janeiro tem... Vou me esquecer agora do nome do autor. Dicionário amoroso do Rio de Janeiro, que é uma obra muito bonita. Mas o nosso a gente não tem. E eu me programo, eu vou fazer um dicionário afetuoso de Belo Horizonte. Por causa dessa vivência que a gente tem aqui. Falando dos locais, falando da cidade, é um outro tipo de afeto, né? Muito importante. Mas é levar uma visão amorosa também, uma visão gentil, uma visão de lembranças da Belo Horizonte, né? E por que não fez ainda? Porque é falta de tempo. Eu vou compondo, compondo, compondo e não arranjo tempo. Não, mas agora chegou o tempo. Isso é muito importante para a cidade. Porque é uma memória da cidade também. Exatamente. E aí, esse projeto deve ter fotos, deve ter, enfim, alguma coisa... Depoimentos, né? Depoimentos, sem dúvida. É uma memória afetiva a partir dos lugares. As personagens que a cidade... Eu me lembro, por exemplo, da Lambretta. Você lembra da Lambretta? Lembro. Eu acho que é o seu tempo também. Não, não é, mas meus irmãos mais velhos. Da Lambretta. Lembro de um cara chamado Blackout, que tinha uma bicicleta cheia de banderolas e tal. Era uma figura ímpar, um negro alegre, vistoso. Ele lavava carros na vida da Fospena, no tempo dela, ainda com árvores lá, com ficos, né? Com canteiro central e tal. Então, buscar essas personagens que marcaram a cidade e locais, personagens, né? E, enfim, uma descrição. Muito boa a ideia. É, eu acho que é uma ideia legal. Vamos ver se eu consigo levar isso para frente, né? Algumas lendas urbanas de Belo Horizonte. Loura do Bom Fim, Capeta do Vilarinho, estão ligados a lugares. Então, essa sua ideia é muito boa. Brilhante. Muito bom, Murilo. Vamos ver. Vou te cobrar, hein? Tá? Estou precisando de parceiros, hein? Isso. Então, vamos ser parceiros aqui no canal Vê Brasil e no BH todo dia. Gente, por falar nisso, eu tenho um tempo e agora a gente tem que ir para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Lembrando mais uma vez que você pode participar com a gente no YouTube. Vai no chat no YouTube e vai conversando e mandando as suas lembranças afetivas também. Da nossa cidade. Combinado? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu. Valeu.